Olá, muito bom dia pra você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. No Pará, capital e nove cidades começam bloqueio total para reduzir transmissão do coronavírus. Prefeitura de São Paulo amplia o rodízio de veículos. Placa par, roda em dia par e placa ímpar, roda em dia ímpar. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bratesco, reinventando o futuro ao lado da sua empresa. A Prefeitura de São Paulo tornou o mais rigoroso o rodízio de veículos. Bom dia, Emerson Ramos, como vai ficar a circulação agora de veículos? Bom dia, Giovana. A partir da próxima segunda-feira, os carros com placa final par só poderão rodar nos dias pares. E os veículos com placas final ímpar só poderão rodar nos dias ímpares. Essa medida vale para toda a cidade. O rodízio estava suspenso na capital desde o começo da epidemia, justamente para evitar aglomerações. A medida foi anunciada agora há pouco pela Prefeitura. E o uso de máscaras em espaços públicos e privados em todo o Estado já está valendo. A regulamentação cabe às prefeituras. Estabelecimentos comerciais podem ser penalizados se permitirem a entrada de pessoas sem máscara. Giovana? Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho. E o ex-secretário estadual de Saúde do Rio foi preso. Ele e mais duas pessoas são suspeitas de fraude na compra de respiradores. Bom dia, Felipe Batista. Um crime desses em plena pandemia? Pois é, Giovana. Infelizmente, a organização criminosa teria obtido vantagens em contratos emergenciais, ou seja, sem licitação, principalmente na compra de respiradores pulmonares que seriam usados no tratamento da Covid-19. Gabriel Neves já havia se desonerado no mês passado, suspeito de cometer irregularidades em contratos que chegam até um bilhão de reais. Entre eles está o da construção de hospitais de campanha que ainda não foram entregues. Segundo o Ministério Público Estadual, outros 13 mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços suspeitos aqui na capital. Giovana? Obrigada por todas as informações, Felipe. E a medida provisória que altera as regras para regularização fundiária vai perder a validade em 10 dias se não for votada no Congresso. Renata Varandas, bom dia. O governo se articula para tentar votar essa MP? Oi, Giovana. Bom dia. As negociações estão a todo vapor. Até a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o secretário de Assuntos Fundiários estão empenhados pessoalmente nessas articulações com o Congresso. A medida provisória beneficia principalmente o pequeno produtor que nunca teve uma escritura de propriedade. Além de ser uma garantia, ele também, o pequeno produtor, só consegue aí, por exemplo, um crédito rural se tiver essa escritura. A expectativa é que a medida provisória seja votada já na semana que vem, porque ela caduca dia 19 e precisa passar na Câmara e no Senado. Giovana? Renata, obrigada pelas informações. Belém e outras nove cidades do Pará estão em isolamento total a partir de hoje. Vamos para lá, então, conversar com a Priscila Amaral. Bom dia, Priscila. Por que essa decisão foi tomada por aí? Olá, Giovana. Bom dia. É que aqui no Pará, o número de mortes quase triplicou em uma semana. O aumento dos casos é superior à média nacional e não tem mais leitos de UTIs disponíveis na rede pública de saúde. Além de Belém, outras seis cidades da região metropolitana e três do interior do estado seguem com um bloqueio total. Estão liberados apenas os serviços essenciais. Por enquanto, a medida é apenas educativa, mas a partir de domingo, quem descumpri-la pode ser multado. O estado do Pará registrou mais de 5 mil casos e quase 400 mortes por Covid-19. Giovana? Situação complicada. Muito obrigada pelas informações. E a Prefeitura do Rio fechou o calçadão de Campo Grande na zona oeste da cidade. O bloqueio é para evitar aglomerações. Foram colocadas grades nos acessos ao calçadão. Só funcionários de atividades essenciais podem entrar. O bloqueio deve valer por uma semana e pode ser estendido a outras regiões da cidade. Agora, o setor de turismo teve um prejuízo de quase 500 bilhões de reais em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial do Turismo. A queda nas viagens passa dos 80%. E esta semana, na Europa, os países tentam aliviar as medidas de isolamento. A França deve anunciar logo mais uma reabertura gradual. No Reino Unido, o premier Boris Johnson vai apresentar o plano de reabertura no domingo. Também no fim de semana, a Bélgica passa a permitir reuniões com até quatro pessoas. E na Holanda, as escolas primárias e os salões de beleza reabrem na segunda-feira. E chega ao fim essa edição. Eu volto logo mais com outras informações do Brasil e do mundo. Até lá!